Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. O homem responsável pela construção da primeira pirâmide do Egito, a pirâmide de degraus de Joseph, seu projetista e coordenador de todos os trabalhos foi Motep, cujo nome significa aquele que vem em paz, arquiteto genial, médico, sacerdote, mágico, escritor e primeiro-ministro daquele faraó. Infelizmente, poucas informações chegaram até nós sobre essa misteriosa personalidade histórica, mas o seu legado foi inesquecível. Prova disso está no fato de que sua vida foi celebrada por 3 mil anos, desde a época da construção da pirâmide de degraus até o período greco-romano, o que historicamente ocorreu com poucos homens. Era tido em tão alta consideração pelos egípcios como médico e sábio, que em 23 séculos após a sua morte, acabou sendo considerado como Deus tutelar da medicina. Ele também era considerado pelos egípcios como o maior dos escribas e escreveu tratados de medicina e de astronomia em uma obra de provérbios, que infelizmente não foi encontrada pelos arqueólogos. Quando se tornou lendário, os escribas lhe prestavam homenagem, derrubando algumas gotas do seu godê em honra do antigo escrevente, antes de começarem o seu trabalho. Durante o reinado de Joseph, ocupou a segunda posição na hierarquia faraônica e na base da estátua daquele rei, encontrada em sua pirâmide. O nome e títulos de Imhotep aparecem no mesmo lugar de honra que o dos faraó. Os seus títulos eram muitos. Chancelé do faraó do Baixo Egito, primeiro após o faraó do Alto Egito, administrador do Grande Palácio, médico, nobre hereditário, sumo sacerdote de Heliópolis, arquiteto-chefe do faraó Joseph, escultor e fabricante de recipientes de pedra. No período tardio, lhe era prestado um culto em uma das capelas do complexo de Saqqara, local onde afluíam os coxos de todo o país em busca de cura. A tradição diz que Imhotep era filho de uma mulher chamada de Kareduanki e do deus Pitá. É claro que seu pai não era uma divindade, mas sim um mestre de obras do reino chamado Kanef. Seus pais deviam ser membros da aristocracia, como indica seu título de nobre hereditário. Provavelmente foi educado por um escriba a partir dos 12 anos e teria começado sua carreira ainda jovem, ao aprender seu ofício com o pai nas oficinas reais de Memphis. Deve ter ingressado na vida sacerdotal, sendo que a função de sumo sacerdote de Heliópolis só podia ser ocupada após extensa educação nas artes e nas ciências. A grande engenhosidade e perícia desse homem constituiu incorporar ao monumento de pedra todos os métodos artísticos e de engenharia que durante décadas haviam sido aplicados a construções de madeira, feixes de caniços e talos e tijolos de limos secos ao sol, obtendo como resultado final um extraordinário complexo funerário. As inovações introduzidas por Imutep foram muitas. A coluna estriada e não estriada, os pórticos, os propileus, os pilares, os carpeteis, nas mais variadas formas, baixos relevos, cheios de realismo e de vida, obras de olaria, invernizadas ou esmaltadas. Usando uma linha leve e elegante, ergueu pequenos templos, edículas e pavilhões. A ele também se deve o hábito de orientar rigorosamente as pirâmides para o norte. Por tudo isso, ele tem sido considerado o gênio criador da arquitetura de construção de pirâmides. Sua sepultura ainda não foi encontrada. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se gostaram, se inscreva no canal, comentem, ative o sininho e deixe seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal e gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto